Eu sou Olígia Présia Lemos, doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, USP. Atualmente eu sou coordenadora do GP Ficção Seriada da Intercom e também vice-coordenadora do Centro de Estudos de Telenovela, o CETVN, da ECA-USP. Eu trabalho no Obitel, o Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva, então eu sou dessa equipe brasileira e também da equipe USP da Rede Obitel Brasil de Ficção Televisiva Brasileira. Eu sou atualmente pesquisadora de pós-doutorado e trabalho com a temática da expansão da ficção televisiva brasileira na TV Paga e em VOD. A questão das fake news e da desinformação perpassa a minha área de estudos e pesquisas. Isso pode parecer estranho porque eu trabalho com ficção televisiva, ou seja, telenovelas, séries, minisséries, telefilmes, etc. Nesses estudos eu procuro observar, mensurar essas obras como matrizes culturais intrinsecamente ligadas à nossa cultura, à comunicação e também à política. Então essa relação comunicação, cultura, política está muito integrada às minhas pesquisas. O que a gente pode observar quanto às fake news é que elas se utilizam de técnicas, assim como as ficções, técnicas de storytelling, técnicas de contação de história para mexer com as emoções das pessoas. E assim as fake news vão despertar paixões, assim como as telenovelas, assim como as séries. Essas paixões podem ser políticas, sociais e são paixões que constroem e destroem reputações de pessoas. Então, preste sempre atenção às notícias que você lê e compartilha. Observe se elas mexem com as suas emoções, além do próprio fato em si. Tente analisar antes de compartilhar. Muito obrigada. Essa é uma luta da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo contra a proliferação da desinformação pelas fake news.